Estamos começando agora o Giro Business Especial Varejo. Nosso propósito, dar voz ao varejo e promover um varejo ainda mais saudável no Brasil. Na minha companhia, o sócio da calçadista da rede de lojas Dunk, Lucas Gomes. Lucas, vamos lá. O Brasil apresenta um ambiente de negócio bastante hostil, bastante difícil. Quando a gente fala de varejo, varejo calçadista, algumas dificuldades pontuais, como carga tributária imposta e, não menos importante, a pirataria. Como ele dá num ambiente tão particular que é o Brasil dentro desse setor? Perfeito. Claro que essas são grandes dificuldades. A gente vê as marcas internacionais, multinacionais, quando vêm para o Brasil, acabam colocando em mãos de distribuidores, licenciados. Então, a gente acaba tendo um poder de conseguir encontrar essas oportunidades com cada uma dessas marcas e ser muito fiel ao trabalho bem feito. O Brasil é visto muitas vezes como um primo pobre, nesse sentido, na forma de trabalhar. Mas, cada vez mais, a gente consegue encontrar empresas que conseguem ter uma performance muito boa em diferentes estados e conseguem crescer no Brasil como se fosse crescer num continente europeu, com todas essas dificuldades. Então, para nós, trabalhar com essas marcas é uma grande oportunidade. Recentemente, a gente estava em Boston trabalhando com uma das principais marcas que tem dentro das nossas lojas, que é a New Balance, através do Grupo DAS aqui no Brasil. Então, para nós, o importante é, de fato, fazer um bom trabalho, fazer tudo certinho, para que a gente consiga estar próximo do nosso consumidor, estar próximo dessas marcas e conseguir fazer um trabalho a longo prazo e não só pensar no resultado do fim do ano. Lucas, super importante escutar um pouquinho aqui dos bastidores do varejo e, nessa ocasião, levar esse conhecimento às pessoas que nos acompanham. E, desde já, para você, para a Dunk e para todo o varejo, a torcida do Giro Business, pelo sucesso desse segmento que emprega tanto e distribui tanta renda, é tão relevante. Na minha companhia, sócio da Dunk, Lucas Gomes. E agora, apresentando aqui o Giro Business Especial Varejo.